Talvez você já esteja ciente de como é a nossa Terra por dentro. E talvez já tenha se perguntado como são os outros sete planetas do nosso Sistema Solar. O que tem no núcleo de Mercúrio, por exemplo? Ou como seria a Marte se você o abrisse em um corte transversal? No vídeo de hoje, queremos chegar ao fundo desta questão e mostrar o que exatamente tem dentro dos planetas que se movem em nosso Sistema Solar. Se você curte nossos vídeos, deixe seu like e inscreva-se no SimplesPace. Anime-se com muitos outros vídeos fascinantes! Terra, nosso lar em corte transversal. Começaremos com o nosso planeta natal, Terra. Você já deve ter uma ideia aproximada de como é dentro de nosso planeta. Mas vamos observar mais atentamente o interior da Terra antes de olhar para os outros planetas do nosso Sistema Solar. A Terra se parece com um pêssego e consiste em diferentes camadas em torno de um grande núcleo. A camada superior, chamada de crosta terrestre, tem em média 35 quilômetros de espessura. Abaixo, está o manto espesso da Terra, que em nossa analogia de pêssego, seria como a polpa do fruto. O manto tem quase 3 mil quilômetros de espessura e consiste em sua maior parte de rochas viscosas. Ainda na analogia do pêssego, a seguir, naturalmente seria a vez do caroço. O núcleo da Terra também consiste em duas partes. Uma que se estende desde a camada externa de 2.200 quilômetros de espessura, que esquenta até 5.000 graus Celsius, e um núcleo interno com temperaturas de 6.000 graus Celsius, um pouco mais quente que a camada externa. O núcleo interno é pouco menor que nossa Lua e, ao contrário da camada externa, não é líquido, e sim, sólido. Mercúrio, pequeno planeta com grande densidade. O rochoso Mercúrio é o menor planeta em nosso sistema solar, mas tem a maior densidade. Este planeta também consiste em diferentes camadas ao redor de um núcleo, como na maioria dos planetas sólidos. O núcleo de Mercúrio consiste provavelmente em ferro e níquel e aparenta ser especialmente grande, o que explicaria sua alta densidade. Os modelos comuns do planeta dizem que cerca de 70% da massa de Mercúrio deve estar em seu núcleo. O manto, que envolve o enorme núcleo de Mercúrio, teria, portanto, cerca de 600 quilômetros de espessura. Acredita-se que o manto consiste em rochas de silicato derretido cercadas pela crosta externa, que é a superfície externa de Mercúrio, e parece ser extremamente sólida, com 32 a 40 quilômetros de espessura. Por sua composição química, muitas semelhanças com a crosta da Terra são perceptíveis aqui. Vênus, outro planeta rochoso semelhante à Terra. Vênus também é comparável com o nosso planeta natal e Mercúrio em termos de estrutura interna. O núcleo de Vênus é cercado por um manto igualmente grande, bem como uma crosta adicional, exatamente como a Terra e Mercúrio. O núcleo de Vênus também consiste em ferro e níquel, mas provavelmente é um pouco menor que o núcleo da Terra. Com cerca de 3 mil quilômetros de diâmetro, o núcleo de Vênus responde provavelmente por 20% da massa total do planeta. O manto do núcleo também consiste em vários minerais de silicatos em Vênus. A crosta sobrejacente do planeta tem espessura de 19 a 40 quilômetros. Cientistas suspeitam que, em alguns lugares, a espessura chegue a 60 quilômetros. Outro ponto que muitos pesquisadores ainda discordam é o núcleo de Vênus. Ainda não temos certeza se o núcleo agora ainda está parcialmente líquido ou completamente endurecido. Marte, o gigante vermelho. Por muitos anos, o gigante vermelho acendeu a imaginação de muitos, com marcianos dominando trabalhos de ficção científica. Hoje sabemos muito mais sobre o planeta. Como a maioria dos planetas em nosso sistema solar, Marte tem estrutura semelhante a uma concha, com um núcleo rico em ferro. Marte também tem uma crosta superficial e um manto adjacente de minerais de silicato, que envolvem o núcleo de ferro metálico. A crosta tem espessura de 85 quilômetros, quase três vezes mais espessa que a crosta terrestre. O manto, de quase 1.600 quilômetros de espessura, envolve o núcleo, que consiste, como já mencionado, de ferro e níquel, mas também enxofre. No entanto, os dados vêm de modelos e cálculos puramente teóricos e não oferecem 100% de certeza. Júpiter, o gigante gasoso do nosso sistema solar. Agora que entendemos um pouco sobre a estrutura dos planetas rochosos em nosso sistema solar, vamos conhecer melhor os planetas gasosos. Começaremos com o maior deles, Júpiter. Júpiter é considerado um dos maiores e mais impressionantes planetas do nosso sistema solar. De acordo com as últimas descobertas científicas, acredita-se que o planeta gasoso tem um núcleo sólido de rocha, que, como na maioria dos planetas, consiste em materiais metálicos. Teoriza-se que todo o núcleo tem o tamanho de nossa Terra e mais de 38 mil graus Celsius. O núcleo gigantesco é cercado por uma camada de hidrogênio metálico com vários milhares de quilômetros de espessura. Ao menos é o que cálculos e modelos computadorizados de diversos cientistas mostram. Com as condições extremas de pressão e temperatura, o principal componente do planeta, hidrogênio, se comporta como metal líquido a partir de certa profundidade. A camada externa também consiste em hidrogênio e tem espessura de 19.300 quilômetros. Também é líquida por causa da pressão, mas muda para um estado gasoso em uma camada limite acima dela. Saturno, o misterioso planeta anelado O misterioso Saturno tem fortes semelhanças com o gigante gasoso Júpiter em termos de sua estrutura interna. Diferenças substanciais surgem apenas na espessura da camada, bem como no tamanho do núcleo dos dois planetas. O núcleo de Saturno é pouco menor que a Terra e assim menor também que o núcleo de Júpiter. De acordo com cálculos científicos, acredita-se que consistem em materiais metálicos e também de gelo. A pressão e a gravidade afetam o núcleo, o comprimem cada vez mais. Dizem que dentro do núcleo faz mais de 30 mil graus Celsius. Como em Júpiter, o núcleo de gelo de silicato é coberto por uma camada de hidrogênio líquido devido à menor massa de Saturno. Porém, essa camada provavelmente é muito mais fina que a de Júpiter. Embora a diferença de tamanho entre os dois planetas seja pequena, Saturno tem massa muito menor que Júpiter. Saturno também tem uma transição quase suave entre hidrogênio gasoso e líquido. Urano, o planeta gasoso um tanto peculiar. Urano também é chamado de planeta gasoso e sua estrutura interna é, portanto, semelhante à de Júpiter e Saturno. No entanto, encontramos diferenças claras em comparação com esses dois planetas gasosos. No interior de Urano, há um núcleo rochoso com temperaturas de cerca de 7 mil graus Celsius. Disse que é um pouco menor que nossa Terra e composto de minerais de silicato e gelo. Acima estão algumas camadas de gás com densidade crescente. Ao contrário dos outros gigantes gasosos, porém, não há camada de hidrogênio metálico, mas de água comprimida, metano e gelo de amônia. A maior parte de toda a massa de Urano está concentrada nesta camada. Por isso, o planeta costuma receber o apelido de gigante de gelo. Acima da gigantesca camada de gelo está uma atmosfera composta de metano, hidrogênio, hélio e amônia. Também aqui, a porção de metano é claramente maior que nos outros dois gigantes gasosos. Netuno, o planeta gêmeo de Urano. O último planeta gasoso, Netuno, costuma ser chamado de gêmeo de Urano. Isso porque suas estruturas internas se assemelham bastante. Netuno também tem um núcleo de rocha e metal do tamanho da Terra, cercado por uma camada de água, amônia e gelo de metano. O manto tem 15 vezes a massa da Terra. No entanto, esta estimativa é extremamente difícil de verificar, pois a profundidade e largura do manto são desconhecidas. O manto do núcleo se funde com a atmosfera de Netuno, que consiste em hidrogênio e hélio. Traços de metano também são encontrados aqui e são em grande parte responsáveis pela cor azul de Netuno, novamente semelhante ao Urano. Como vimos, os planetas do nosso sistema solar são todos bastante semelhantes em estrutura. Todos têm um grande núcleo de rocha, minerais ou gelo rodeados por diferentes camadas. Podemos dividir os planetas de nosso sistema solar em duas categorias, os planetas gasosos e os rochosos. Ambos consistem em materiais completamente diferentes, mas são relativamente idênticos em sua estrutura. O que você acha dos planetas do nosso sistema solar? Você pensava que os planetas eram tão semelhantes? Conte-nos suas ideias nos comentários! Música 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 Obrigado.